Fala aí minha galera, beleza? Gostaram do meu óculos que combina com a parede? Eu sou Rejane Toigo e hoje eu e a coruja, sempre que andaram me dizendo que eu não mostrei mais a coruja, eu e a coruja linda, linda é o nome dela, vamos falar sobre neuromarketing e ética. Primeiro, o que é neuromarketing? Por que ele seria não ético? Bom, neuromarketing é uma nova ciência que se apropriou do conhecimento da neurociência sobre o funcionamento do nosso cérebro para investigar como que o consumidor toma a sua decisão de compra. A partir desse conhecimento de como é que o nosso cérebro funciona e como que o cara decide se ele vai comprar uma coisa ou outra, esse conhecimento passou a influenciar o marketing que passou a influenciar o cérebro a fazer o indivíduo decidir sobre os nossos produtos. E isso é ético? Isso é maquiavélico? Gente, depende, né? Depende muito. Toda ferramenta, ela é diabólica ou ela é divina. Um avião pode transportar órgãos e salvar vidas e também pode soltar bombas e matar vidas. Por isso que a decisão sobre a ética de qualquer ferramenta é de quem a usa. Não adianta, vai sempre ser assim. Por exemplo, eu sou uma estudiosa do neuromarketing e adoro convencer pessoas a fazer, a comprar aquilo que eu estou vendendo. Então, o que eu escolhi vender? Já que eu posso influenciar pessoas através do conhecimento do neuromarketing, de como o cérebro funciona, o que eu escolhi vender? Eu escolhi vender produtos de saúde, produtos que ajudam as pessoas a mudarem seus hábitos. Essa é a nossa missão aqui na Like Marketing. Nós atendemos médicos, nós atendemos nutricionistas que têm o seu conhecimento ligado à mudança de hábitos. Hábitos saudáveis, hábitos de sono, hábitos de alimentação, hábitos de suplementação, hábitos de fazer exercício. E por que eu escolhi isso? Porque isso é o que eu gosto. Isso é o que eu acho que pode mudar realmente a vida das pessoas. Então, aqui, utilizamos o neuromarketing para convencer as pessoas a ter uma vida mais saudável. Estamos manipulando alguém? Manipular alguém para o bem vale? Bom, essa é uma decisão pessoal que cada um de nós tem que decidir. A segunda pergunta que as pessoas me fazem quando eu dou essa resposta, e esses dias aconteceu justamente numa palestra. Então, quer dizer que neuromarketing é mesmo manipulação? Gente, marketing manipula os sentimentos há anos, né? O cinema manipula as nossas opiniões há anos. A mídia manipula as nossas sensações faz muito tempo. As nossas opiniões e os nossos pensamentos. Então, o neuromarketing só é uma ferramenta a mais para entender realmente como que essa manipulação vai acontecer. Agora, se a gente vai usar isso para o bem do mundo ou para o mal do mundo, é a gente que decide, você decide, você decide. Programa ridícula. Bom, gente, deixa aqui a opinião, me diz o que você acha do marketing. Inclusive, eu já fiz um vídeo lá falando que marketing era coisa do demônico, eu já ouvi essa, né? Oh, o pessoal do marketing é tudo do mal. A gente não é do mal, a gente é do bem. A gente ajuda pessoas a melhorar de vida, né? Então, me deixa aqui nos comentários o que você acha disso tudo. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, beijo, coruja. Eu vi se ela ainda fala, eu quero aqui na asa. Um beijo, um beijo da coruja. Um beijo, um beijo. Ah, um beijo, um beijo, um beijo. Até o próximo vídeo. Um beijo, 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 um beijo. Obrigado.